NBK, pode ir, agora foi, o texto é mandelão Vai de mochila, radina, cintura Tô caçando, tô caçando, tô caçando Vai de mochila, radina, cintura Tô caçando, tô caçando, tô caçando É que o bagulho tá mudadão, se liga no papo que eu mando pras putas Eu tô mudadão, se liga no papo que eu mando pras putas Não tô procurando elas, elas que me procuram Tô caçando, tô caçando putas Tô caçando, tô caçando putas É o T.S. tá? É o T.S. tá? É o T.S. tá? O T.S. quer mandelão Ele pequeno, pode ir, agora foi, o T.S. quer mandelão Vai de mochila, radina, cintura Tô caçando, tô caçando, tô caçando Vai de mochila, radina, cintura 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 Tô caçando, tô caçando putas Tô caçando, tô caçando putas É que o bagulho tá mudadão, se liga no papo que eu mando pras putas Eu tô mudadão, se liga no papo que eu mando pras putas Não tô procurando elas, elas que me procuram Tô caçando, tô caçando putas Tô caçando, tô caçando putas